Oi gente, tudo bom com vocês? Sim pessoal, isso mesmo que vocês viram. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, né, onde que está o cofre dessa nova casa que chegou ontem na atualização. Gente, sério, essa casa aqui é muito incrível, né, uma casa fazenda. Eu mostrei pra vocês todos os detalhes, né, dessa nova atualização no vídeo de ontem, tá? Então se você não viu o vídeo de ontem, vai lá ver porque eu mostro tudo. E nesse vídeo temos uma convidada especial, que é a galinha Jubiscreuda, gente, ela está aqui agora, né, Jubis? E aí, meu povo? Então a gente vai estar mostrando pra vocês onde que está, né, o cofre da nova casa. Mas antes, pessoal, de eu estar mostrando, tá, onde está esse cofre, eu vou apresentar, né, a fazenda nova aqui dessa casa pra Jubis, porque ela não sabe ainda. Então, Jubis, bora lá ver como que é essa casa, né, porque, pelo que eu sei, você não viu ainda. É, Nath, eu não tinha visto essa casa ainda, né, galera? Estou aqui, meu povo, pra fazer o vídeo com a Nath, então a gente vai ver a fazenda agora. Então, né, pessoal, agora que a Jubis já sabe que chegou uma nova casa, eu vou mostrar pra ela tudo direitinho. E aqui, Jubis, tá uma coisa incrível, que é uma plantação de milho, né, pessoal? Que antes não tinha milho no Bro, que agora tem, ó, Jubis, peguei uma caixa pra você. Meu povo, agora tem milho. Então, Jubis, creuda, aqui é onde fica a plantação, tá, tem várias plantações diferentes, né, tem essa que é de milho, que eu mais gosto também, imagino que você também tenha gostado mais dessa, né, gente? Porque a Jubis, ela ama milho, só que no Bro que não tinha antes, mas agora tem. Claro que sim, né, meu povo, milho é o melhor. E aqui, Jubis, nessa parte, é onde fica o estábulo, né, dos cavalos, que no caso, não tem nenhum cavalo aqui ainda, né, galera? Porque eu não coloquei nenhum cavalo aqui, mas tudo bem. E aqui fora, ó, Jubis, creuda, tem aqui uns fênus, né, caso tenha cavalo, a gente dá isso aqui pra eles comerem, que se você não sabe, é isso que eles comem, né? Mas você já falou, né, pessoal, que a Jubis já falou que ela mora na roça. Sim, lá do Bro que, aqui do Bro que, no caso, gente, fica bem longe, né, a fazenda lá, onde tem o celeiro, que é a fazenda antiga, né, gente? Mas agora eu tô preferindo mais essa casa fazenda do que a fazenda original do Bro que, hein, pessoal? Comenta aí, você prefere a fazenda original do Bro que, que tava sempre, desde o começo do jogo, com o celeiro, com aquele estábulo bem grande lá, ou você gostou mais dessa casa fazenda, hein, gente? Eu acho que eu gostei mais dessa casa fazenda aqui, hein? Porque tem implantação, também tem a casinha de campo e muita coisa legal, né, pessoal? Então, ó, vamos regar aqui os milhos agora, que eu vou ensinar pra Jubis, né, como que ela cria uma plantação de milho bem soft, né, pessoal? Vamos cultivar aqui milho, estou ensinando a Jubi a regar, porque é muito importante, né, gente, saber aqui. Ainda mais que a Jubi ama milho, então ela vai saber como cultivar milho na casa dela, né, lá na fazenda do Bro que, gente, onde tem o celeiro. Então, ó, vamos molhar aqui as plantinhas, bem soft, né, pessoal, nessa plantação, super soft. E, gente, sério, essa plantação é muito incrível. Jubiscreuda, é pra molhar o milho. Trolei a Nath, né, meu povo? Gente, meu Deus, Jubi tá louca, hein? Meu Deus, Jubi, você para com isso, senão eu não vou te dar o seu prêmio. Oxe, meu povo, que prêmio é esse que eu não sabia, hein? Vou ganhar um prêmio? Meu Deus do céu, meu povo, eu não sabia disso, não. É, Jubi, você vai ganhar um prêmio, né, se você parar de fazer trollagem, eu vou te dar um prêmio que é esse aqui, Jubi. Então, eu fiz uma aposta, né, não é uma aposta, eu fiz assim, vamos fazer um acordo, né, se você me ajudar a achar onde está o cofre dessa casa, eu vou te dar um prêmio muito legal que tá bem aqui, ó, Jubi me segue. Eu vou te dar esse prêmio aqui, se você me ajudar. Um caminhão cheio de milho pra você levar pra sua casa, pra você comer, né, lá com seus amigos da roça. Aqui, ó, um caminhão cheio de milho. Meu povo, tem um prêmio pra mim. Nath, bora lá, tá? Vamos procurar esse cofre aí, pra eu pegar esse caminhão aí e ir embora logo de uma vez, pra eu comer, né, milho lá com meus amigos da roça, aqui da Fazenda do Broke. Então, bora lá, né, Nath? Vamos lá ajudar os inscritos aí que não sabem. É, gente, parece que a Jubi ficou bem feliz, né, de saber que ela vai ganhar um prêmio, um caminhão assim, cheio de milho, pra ela poder levar pra casa. Então, Jubi, ó, pelo que eu vi, o cofre, ele fica num lugar muito, muito bizarro. Ele fica embaixo da terra. Eu não sei como, mas a gente vai ter que cavar. É tipo um tesouro escondido, tá? Então a gente vai pegar aqui a pá, vai ficar procurando o cofre como se fosse um tesouro escondido de pirata. Então, Jubi, vai lá, tá? Pega essa pá aí e me ajuda pra gente cavar aqui o chão, pra ver, né, pessoal, se a gente acha realmente esse cofre e se ele tá no chão. Então, vamos cavar aqui, né, no meio da terra, aqui da casa. Vamos procurar aqui, né, pessoal, porque a gente não vai desistir. Então, Jubi, ó, me ajuda, tá? Eu procuro de um lado e você procura de outro pra gente conseguir se organizar. Tá, gente, ó, aqui, perto da plantação, pode ser que tenha, né, aqui no meio também. Vamos ver, gente, vamos procurar, né, em todos os lugares possíveis que a gente consiga, né, gente? Ó, aqui também, nesse cantinho aqui. Então, bora lá cavar, né, pessoal, pra gente ver se realmente a gente vai achar o cofre aqui. Peraí, meu povo, o que é isso? Vamos sentar em outro lugar mais escondido. Gente, a Jubi sumiu, sério, a Jubi sumiu. Jubi, meu Deus, galera, ela caiu na terra? Gente, meu Deus, cadê a Jubi? Não tem buraco nenhum aqui. Galera, meu Deus, vamos logo procurar a Jubi. Meu Deus, gente, cadê ela? Onde é que a Jubi se meteu? Nath, meu Deus, o cofre tá aqui. Galera, meu Deus, onde é que eu tô? Jubi, você tava aqui o tempo todo? Sim, eu vim parar aqui do nada. Que lugar é esse? Gente, achamos o cofre, olha isso. Então, era verdade, gente, o cofre tá embaixo da terra. Meu povo, eu consegui achar o cofre sozinha, né, Nath? Eu vim aqui, do nada ali, achei o cofre. Então, meu povo, o prêmio lá do caminhão de milho é só meu, já consegui, né? Então, Nath, vamos sair daqui logo pra eu pegar meu prêmio, tá? Gente, meu Deus do céu, achamos aqui o cofre, né? O bendito cofre que a gente procurou. E está aqui, pessoal. Tava aqui o tempo todo embaixo da terra. Então, era verdade. Mas, como a Jubi Escrelda falou, ela conseguiu, né, me ajudar. Muito obrigada, Jubi, por me ajudar a achar esse cofre aqui. E agora, os inscritos sabem onde está, né, galera? Ele estava bem embaixo, né, daquela caixa d'água. Eu não sei se é exatamente assim que fala, tá, gente? Mas, pra achar o cofre, é só você estar pegando, tá? A pá que está ali do ladinho. E cavando, e bem naquela parte onde está embaixo da caixa d'água, tá, gente? Eu não sei se é caixa d'água, mas era aquilo. E, gente, eu e a Jubi estamos muito nervosas agora, porque a gente não sabe como sair daqui. Gente, sério, a gente tem que ir embora daqui pra pegar o prêmio da Jubi, né? Pra ela pegar o prêmio dela, que ela me ajudou. Meu Deus, Jubi, vamos lá cavar, né, pra ver se a gente consegue sair. Ai, meu Deus, gente, tá? Se a gente está embaixo da terra agora, então a gente tem que cavar pra cima. Mas, gente, como a gente faz isso? Ai, galera, eu não sei. Só sei que tem um negócio aqui, ó, que dá pra gente subir, não sei. Talvez ajude, né? Talvez pegar uma escada também ajude, né, pessoal? Pra gente conseguir cavar lá em cima. Ai, Jubi, tenta aí, né, cavar um pouco pra gente ver se consegue sair daqui. Ai, galera, meu Deus, eu não consigo achar a saída por nada, sério. Tô procurando aqui, não tô achando. Ai, Jubi, vamos lá, né, tentar achar essa saída. Gente, a Jubi. A Jubi sumiu. Jubi, cadê você? Gente, meu Deus, onde é que ela foi parar? Tá, galera, eu acho que eu sei. Porque quando a Jubi sumiu aquela vez, é porque ela achou a saída, né? O lugar ali pra gente achar o cofre. Então, ela acabou de achar a saída de novo. Gente, vamos lá cavar aqui, porque a Jubi conseguiu sair por aqui. Então, vamos cavar. Ai, galera, meu Deus. Tal, acho que tá aqui. Meu Deus do céu. Galera, consegui sair. Oi, Nath, você conseguiu sair? Gente, eu parei na plantação de milho. Oi, Jubi, voltei aqui. Galera, que doideira, que maluquice, sério. A saída fica bem aqui, né, onde tá a plantação. E pra gente conseguir achar o cofre, é embaixo da caixa d'água, né, gente? Eu não sei se é caixa d'água o nome daquela ali, mas é ali embaixo. E agora que a Jubi conseguiu me ajudar, né, a entrar na passagem do cofre e também a sair. Tá aqui, Jubi, o seu prêmio, né, o seu caminhão aqui. Meu povo, que emoção. Cheio de milho pra você levar pra casa. Então, ó, Jubi, muito obrigada, tá? Tchau, Nath, tchau, meu povo. Tchau, pode voltar pra casa. Gente, meu Deus, eu quase fui junto, né, com o caminhão. Tchau, Jubi. Meu Deus, gente, sério, conseguimos, né, achar esse cofre. A Jubi me ajudou muito, né? Então, Jubi, muito obrigada, tchau. Ó, gente, a Jubi já foi, né? Ela tá indo pra casa agora comer o milho dela. Então, foi isso, pessoal. Conseguimos achar o cofre. Mas, então, gente, esse foi o vídeo, né, de achando aí, mostrando pra vocês onde tava esse cofre aí, que muita gente não sabia, né, pessoal? Então, tá aí. Você aí que queria saber onde que tava esse cofre, né, já tá sabendo. E agora também, quem quer roubar, né, as casas vai saber. Mas tudo bem, né, pessoal? Faz parte. E também, galera, eu queria muito agradecer a todos vocês, tá, que comentaram, me dando dicas e me avisando do local onde tava o cofre da nova casa. Um beijo pra todos vocês. Então, se você gostou do vídeo, se eu consegui te ajudar, né, a achar o cofre, deixa o like pra eu saber e comenta aí o que você achou, né, da atualização e dessa nova casa. Também, se você for novo no canal, não esquece de se inscrever e também de ativar o sininho pra nunca perder nenhum vídeo novo. Foi isso, tchau, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho